Moisés Silva, de Timão Maranhão Boa noite, tio Chico Boa noite Moisés, Timão Maranhão Oi Moisés Minha pergunta é a seguinte Sou mecânico de moto há 8 anos Sim Cara, o que a Honda está esperando Para substituir a 660 Meu amigo Faixa elétrica não presta Motor não presta Sei que vai ter muitos que Dizer que presta Que é boa, não sei o que Que tem 3 anos de uso Mas alguns são 3 anos Se o seu mapa dá pau em Menos disso Bate válvora, estoura cabeçote Comando de válvora O que a Honda está esperando Para fazer a substituição Lançar os novos modelos Ou lançar uma 160 de melhor qualidade Mudar o motor Entendendo Essa moto é realmente muito fraca E saudade da Da Inazuma Deve ter um vídeo seu Antes Que a Suzuki pode chegar aí No Japão Espero que chegue e traga A Inazuma Sou louco por essa moto Valeu Então Moisés A Inazuma Cara Eu acho difícil Voltar pra cá Pro Brasil É uma moto boa Mas ela Enfim Se a Suzuki Trouxesse pra cá A Inazuma É uma Hauju né É Tá mais fácil A JTZ Trazer de volta A Inazuma Do que a Suzuki A Inazuma Ela veio sob bandeira A Suzuki Mas ela é uma Hauju É inclusive É uma moto Usada Não sei se é usada Hoje ainda Mas foi usada Pelas forças policiais chinesas E é a moto Que tem o mesmo motor Esse motor 250 É o mesmo motor Da Vestron 250 É o motor da Inazuma É um motor refrigerado A água Bom Mas a Inazuma É uma moto pesada Né Então é uma moto Que ela é bem Hoje Ela é bem defasada Pro mercado hoje Comparado às 250 Que tem no mercado É Mas E em relação Ao motor 160 Da Honda Cara Enquanto tiver gente Pagando Ninguém Reclamando E as pessoas falando Honda é Honda Nada Vai mudar Enquanto tiver brasileiro Achando que Honda é Honda E tá tudo bem Nada vai mudar Enquanto tiver brasileiro Que não se queixa E dizendo Eu não vou comprar Essa moto descartável Vai continuar Porque a Honda Ela Ela tem condição De fazer uma moto Mais interessante Claro que ela tem A moto A Honda fez a 150 Que era uma moto muito boa Até hoje Quem tem 150 sabe Do que eu tô falando Não quebra A 150 é melhor Do que a 160 Por quê? Ela é uma moto Muito mais confiável Quando eles lançam a 160 Eles fazem De propósito Uma moto Menos durável Por quê? Já disse Em outros vídeos O nome é Obsolescência programada Obsolescência programada É o tempo de vida útil De um produto A moto Ela já sai da fábrica Datada Com tempo de vida útil Ela vai durar 100 mil quilômetros Como você mesmo disse 3 anos no máximo Depois disso Ela começa a dissolver Ela começa a dar problema Por quê? É interessante que a Honda Gire as peças Venda peças Venda manutenção Gire o ecossistema Honda Esse ecossistema gigantesco De assistência técnica Honda Não adianta você ser A líder de vendas Deter de mais de 800 80% do mercado Ter mais de 80% do mercado E você não fazer girar Venda de peças Você colocar uma moto Que não quebra Tipo se só Tivesse Pop 100 No mercado Aqui no Brasil Com certeza A Honda Faria a Pop 100 quebrar Como a Pop 100 Não é a moto mais vendida Da Honda Ela tá lá Ela não quebra Mas a moto mais vendida Da Honda É a CG 160 Essa vai quebrar Porque é a moto Que mais vende Então eles precisam Vender peça Eles precisam Vender serviço Pra essa quantidade Gigantesca De concessionários Então existe Toda uma ideia Um conceito De obsolescência programada Pra que a moto Realmente Ela tenha um tempo De vida útil A 160 É melhor É a melhor do mercado Em relação A torque Potência E consumo É E conforto É a melhor moto É a melhor moto Do mercado Quando você fala É porque muita gente Que se chateia comigo Principalmente Fanboy da Honda Fanbobão da Honda Os rondeiros Eles ficam chateados Comigo Porque eles ouvem Somente quando eu digo Não presta Porque eu digo Não presta Pelo fato Da moto ser datada A moto não aguenta Aí eles se chateiam Mas eles não entendem Que eu digo Que é a melhor moto Do mercado Da categoria Quando você fala Em conjunto Mas pra mim O que vale mais É a durabilidade Da moto Você pode botar Melhor consumo Melhor torque Melhor cavalaria Não importa Mas se a moto Não tem durabilidade Pra que que eu vou gastar 10, 15 mil 15 mil reais Numa moto dessa Pra que que eu vou gastar 15 mil reais Numa moto Que vai quebrar Daqui a 60 mil quilômetros Que a maioria Quebra com essa Quilometragem A grande maioria Da SCG 160 Quebram com 60 mil quilômetros Olhe o absurdo Uma moto De 15 mil reais 15 mil reais Que quebra Com 60 mil quilômetros Quebra Simplesmente Você tem que fazer o motor Ou você tem que ficar Trocando de óleo A cada mil quilômetros Que é um absurdo Não se troca de óleo A cada mil quilômetros O manual pede 6 mil Só que o ideal É a cada 3 mil Mas os caras Pra poder manter A vida da moto Passar dos 100 mil Os caras trocam A cada mil quilômetros Faz as contas aí De quanto é que você vai Gastar de óleo Durante esses 100 mil quilômetros Em dinheiro É muita grana Então acaba sendo Uma moto Boa Né É Econômica Com bom torque Boa cavalaria Mas altamente Custosa Pra se manter Pra que ela se mantenha Até os 100 mil quilômetros Então Não vale a pena Quando você bota Na ponta do lápis Não vale a pena Segura o alto Né Então assim A Honda Enquanto ela tiver O consumidor No cabresto Enquanto a Honda Tiver Toda essa população Dizendo Honda É Honda Vai continuar Vai continuar assim Só vai mudar Quando as pessoas Começarem a olhar Pro lado Tirar a viseira Olhar pro lado E falar Opa Peraí Essa moto Da Honda Não dura Moto tá cara Moto custa 15 mil reais Absurdo E vai chegar a 20 Até o final do ano Vai chegar a 20 E Por que que eu vou pagar 15 mil numa moto Que vai durar pouco Se todo mundo me diz Que essa moto Não dura 60 mil quilômetros Pode ser boa Pode ser confortável Pode ser econômica Ter bom torque Chegar a 140 quilômetros por hora Não importa Mas não dura Meu dinheiro não é capim Então eu vou pro Yamaha Uma Factor 150 Que é mais fraca É Tem menos cavalaria Menos torque É igualmente econômica Mas o conjunto dela Não é superior a 160 Mas pelo menos Pelo menos Vai durar 300 mil quilômetros 300 mil quilômetros Se eu fizer As manutenções By the book Seguindo o manual Ou até Trocando a cada 3 mil quilômetros Eu garanto a vocês Se vocês comprarem Uma Factor 150 E trocarem um óleo A cada 3 mil quilômetros Vocês vão ter uma moto No mínimo 200 mil quilômetros Motor de 200 mil quilômetros Se vocês cuidarem da moto Fizerem manutenção preventiva No mínimo 200 mil quilômetros Enquanto isso A CG 160 Já foi embora Desde 60 Mesmo que você troque o óleo A cada 3 mil quilômetros Ela vai embora Com 60 100 mil Não dura Porque a própria moto Ela não foi feita Para aguentar Os materiais Empregados nessa moto Eles não resistem E é uma estratégia De mercado Isso é uma estratégia De mercado A obsolescência Programada É uma estratégia Comum no mercado Basta vocês verem Quando vocês forem olhar Na caixa De uma televisão Quando vocês forem No shopping No mercado E forem na parte De eletrodomésticos Olhem A televisão Ela vai dizer Quantas mil horas Ela dura Televisão Monitor Vai dizer Quantas mil horas X mil horas Aquilo ali É a obsolescência Programada Da televisão Ali é o tempo de vida Que o fabricante Ele vai dizer Ela vai durar X mil horas Depois daquilo ali Ela vai quebrar E aí você vai jogar fora Por quê? Não tem como Hoje não vale a pena Você consertar um troço desse Vai ficar mais caro É melhor pegar uma nova E aí essa X mil horas Vai durar X anos Então É esse pensamento Que você tem que ter Para uma moto Que você está pagando caro 15 mil reais E você vai pensar o quê? Não, eu quero ter potência Eu quero dar pau Em outra moto Quero dar pau Na Facto Eu quero botar 140 E daí? E aí? Para a moto durar Três anos Para a moto durar 60 mil quilômetros Vale a pena Você pagar 15 mil Para você ter uma Honda Porque moto é Honda Então hoje O dinheiro não é capim Hoje o dinheiro está difícil Não é barato Você ter uma moto Hoje Por mais que seja Popular Combustível está caro Muitas pessoas Precisam das motos Para trabalhar E mesmo assim Ainda insistem Em comprar uma moto Que a durabilidade é baixa Então Enquanto o brasileiro Continuar no cabresto E não tirar a viseira Não olhar para o lado E não entender Que existem outras marcas Que entregam motos Muito mais Como a própria DK 150 Da Rao Ju A Chopper Road 150 da Rao Ju Que entrega muito mais Qualidade do que a Honda Quando se fala Qualidade e durabilidade É verdade É verdade gente E a própria Factor 150 Que é a moto Que eu mais indico E eu estou falando Da Broz 160 também Qualquer motor 160 Da Honda Não presta Seja CG ou Broz Então eu indico Crosser 150 Factor 150 DK 150 Chopper Road 150 Essas motos Eu indico Para vocês Podem comprar Sem medo São motos Duráveis Duráveis Pô mas Você está falando De uma moto chinesa É isso aí É mais durável Quem tem Sabe do que eu estou falando É mais durável Do que uma 160 da Honda O que eu acho Uma pena Porque as 150 Não eram assim As varetadas 125 Não eram assim As varetadas 150 lá de trás Não eram assim Isso é uma coisa Recente Eu já fiz um vídeo Aqui falando Dessa 160 A Honda fez Um projeto Muito safado Com essa 160 Que era para ser Uma moto Primorosa Mas Eu espero Que a próxima Que a atualização Dessas motos Melhore Eu acho difícil Porque esse motor É um motor Esse projeto Do motor 160 É um motor Datado Mas Vamos torcer aí Para que a Honda Ela mude esse perfil Mas Está tudo tão amarrado No ecossistema Da Honda Que se ela tirar Esse motor Com essa obsolescência Programada Ela vai quebrar Ela vai Quebrar uma Cadeia De consumo Interno Uma cadeia De mercado Entre os concessionários Manutenção Venda de peças Que já está Ela já está se alimentando Disso Há muitos anos E vai dar Um prejuízo Tremendo Então Quem vai fazer Isso acontecer Não é a Honda Não é a Honda Que vai ter Uma autoconsciência De dizer Não Não vamos fazer Isso com O nosso consumidor Vamos entregar Uma moto Durável Não A Honda Nunca vai fazer Isso Quem tem que ter Essa consciência É você Consumidor É você Que vai ter